olá pessoal tudo bom hoje estou aí com mais um vídeo quero mostrar para vocês um baú quer dizer um banco baú né aqui no fundo da minha casa né para gravar vídeo e usar como eu disse para vocês umas tábuas finas aqui eu vou passar a medida eu estou usando aqui 6 tábuas assim para os pés eu já deixei as forçadas com 42 cm de comprimento por 30 né quer dizer por 30 aqui 42 aqui e essas aqui ó são todas de vidas de largura aqui mede 2 cm é essa aqui está medindo um metro e dez é isso e e essa aqui está medindo 95 então são três de 95 né por 30 e uma de um metro e dez comecei o campo e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.